No palco que eu subo, eu sou o fandangueiro, sou o Gilney Bertucci, filho de gaiteiro. Olá, meus amigos! O pessoal que está nos acompanhando, eu sou o Gilney Bertucci. E olha só, temos uma novidade aí, um lançamento, aproveitando o centenário da nossa música Bertucci, nós temos aqui o lançamento do bolicho virtual, toda em alpaca, hein? Olha só, é uma joia, é uma joia para você ter na sua casa, no seu dia a dia, na sua coleção, um lançamento do bolicho virtual.